Olá Aventureiros do canal aqui para frente tudo bem com vocês nós estamos aqui em um evento em Umarama o evento atual está sendo liberado mais de 720 vagas de emprego em vários setores aqui da cidade e tem apoio de muitos comércios aqui de Umarama muitos comércios muitas partes da indústria também oferecendo emprego para as pessoas e nós estamos aqui registrando para você do canal daqui para frente essa oportunidade de trabalho e nós viemos registrar para você esse evento atual está sendo realizado através do governo do estado e também com a ajuda da ASIL Associação Comercial aqui de Umarama nós estamos trazendo para você aqui o que está acontecendo aqui na cidade de Umarama através desse evento onde gera emprego para as pessoas além de emprego tem cursos também é cursos de informática gratuito nós estamos vendo aqui recursos de elétrica e também de informática tudo gratuito alguns cursos são gratuitos outros aqui estão sendo fornecidos a população também gratuito e algumas vagas de emprego conforme o currículo da pessoa eles vão aqui encaixando dentro de alguma empresa para a área de trabalho então esse evento nós vamos estar revistando aqui mostrando para você que é do canal daqui para frente você espero que você compartilhe que você divulgue que você também possa estar deixando seu joinha e ajudando o canal daqui para frente a crescer mais e mais e trazer para vocês sempre a informação assim de primeira hora aqui da cidade de Umarama hoje evento que eu trago aqui para vocês da cidade de Umarama E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós estamos aqui no período já tarde e já foram tiradas já todas as as senhas né que já foram retiradas as senhas O pessoal já estão aguardando a serem chamadas e esse evento teve a partir das nove da manhã até as cinco da tarde o encerramento nós estamos aqui já a tarde duas e pouco da tarde fazendo esse revisto para você o que só é e aí e é muitas parcerias, né, do lado transporte, ofereceu transporte gratuito, nas regiões distantes, né, de alguns lugares distantes, como o Sonho Meu, Parque de Agusticabeira, teve deslocamento de ônibus gratuito para esse pessoal, também do Centro da Juventude e do Dom Pedro, tiveram todos esses, o conjunto também Ouro Branco e UBIS do Sonho Meu, a partir das 8h30 da manhã, tiveram ônibus que saíram de graça ali para o pessoal vir até este feirão. Temos vagas ofertadas, é, por cerca de 180 empresas, então, vão várias áreas. Com atendente de lojas, de mesa e de padaria, auxiliar de cozinha, de faturamento, de financeiro e de produção, chefe de cozinha, portador, costureira, economista, eletricista, predial e industrial, enfermeiro, mecânico em geral, office boy, motorista, caixa, repositor, representante comercial, vendedor e terapeuta ocupacional, entre outras oportunidades, informou o gerente da agência do trabalhador, Reginaldo Meira de Barros. Somente o abatedores de frango disponibilizou 250 postos de trabalho para o segundo turno e o setor de recursos humanos realizará entrevistas no local. Teremos diversos estandes para os empregadores e os interessados terão acesso facilitado em contato direto com as empresas. E ele acrescentou isso. A Secretaria da Assistência Social também tem feito essa parte, né, conforme foi liberado os ônibus para o pessoal do bairro mais distante ter acesso. Eu vou mostrando aqui para você esse ônibus que fez, né, o trabalho. Está aí a outra das áreas, o pessoal, em todos os ambientes, onde eles estão reunidos para poder atender ao público. Lembrando que já foi atendido o pessoal, eu estou filmando agora o pessoal que já está aguardando, né, ser chamado na hora da ficha, né, que foi liberado, da senha. Esse evento está sendo gerado aqui pela Agência do Trabalhador Itinerante do Governo do Estado do Paraná, através do Ministério da Economia. Estão realizando esse trabalho aqui no Moarama, com vagas de emprego, também cursos para pessoas da localidade e também da região de Moarama. Trazendo aqui para você esse evento. Agora nós estamos no horário que o pessoal já foi atendido, como você vê ali, aquelas gradinhas ali, onde estava o pessoal fazendo fila. Agora eles estão aguardando ser chamado através dos seus... Deixa eu passar o carro aqui para mim falar. Através dos seus currículos. Estão recebendo agora as informações, né, através do currículo, para poder garantir aí a sua vaga de emprego. Hoje foram oferecidas muitas vagas de emprego para muitas pessoas, né, em vários setores. E nós estamos aqui mostrando para você, no canal daqui para frente, essa oportunidade de emprego aqui na cidade de Moarama. Nós estamos aqui mostrando para você todos os detalhes. Aí, esse ônibus incinerante, que é do governo do estado, né, e está trazendo para as pessoas, através da Secretaria, né, da Justiça, Família e Trabalho, da Justiça, Família e Trabalho, que estão realizando essa grande obra aqui em Moarama. Trazendo essa oportunidade de trabalho às pessoas. Também temos ajuda aqui, quem tem nome no SPC também. Eles estão dando a informação de como você proceder. Então, vários serviços, tudo realizado aqui em conjunto. Além da Agência dos Trabalhadores, tem também essas áreas, né, do Senate, do Seste, do Senac, alguns locais que fazem cursos, né, e estão aí também trazendo vagas gratuitas para essas pessoas. E assim está sendo realizado esse grande evento aqui na cidade de Moarama. Agora, nesse momento, eles estão, como eu falei, poucas pessoas. Antes estava muito cheio. E eu resolvi fazer agora, para poder mostrar para você em detalhe, com melhor, é... uma melhor audição, né, porque não tinha como falar através de quantas pessoas tinha, muita gente, e não dava para estar filmando as pessoas da maneira que estava. Agora sim, nós estamos filmando. O evento está aqui de frente ao Schubert, né, que é o Centro Cultural. Nós estamos ali próximo à Câmara dos Vereadores. E também à Prefeitura aqui, Prefeitura de Moarama. Nós estamos nessa região aqui, e esse evento está acontecendo aqui na cidade de Moarama. Deixe-me-lhe agora. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri